Era vlog que vocês queriam, então bora de vlog! Gente, vou mostrar, compartilhar tudo o meu dia com vocês. Eu voltei de viagem ontem, tinha ido pra Balneário, cumpriu visitar minha família, meu Deus do céu, como eu tava com saudade. E aí hoje tem várias coisas pra fazer em casa, inclusive tá pra chegar à mesa. Esse é um dos motivos que eu tô gravando hoje pra vocês também, porque já chegou o tapete da sala de jantar, já chegou o lustre que tinha vindo errado, lembra? Acho que naquele vídeo onde eu faço bolo, vou deixar o link aqui pra você ir lá assistir a receita mais fácil do mundo de bolo de chocolate. Vai lá depois assistir, tá? Lá eu mostro que o lustre que a gente comprou veio com defeito e eles já mandaram de volta. Tcharam! Olha que lindo! Deixa eu mostrar mais detalhes, pera aí. Ó, esse daqui vai ser o nosso lustre. Lá em cima tem que arrumar, porque foi passado mais pra cá, ó, pra ele ficar exatamente no centro da mesa. Mas é esse daqui, o Thiago foi lá agora comprar mais luzes, porque vem as bolinhas, né? E aí só não vem as luzes dele, foi comprar porque... Ele comprou 10, das 10, 6 veio com defeito. Aí tem que comprar o resto também, deixa eu ligar. Aqui não vai fazer muito defeito, porque agora tá de dia. Mas ó, ops, não é essa. É essa aqui. De noite fica bem claro, bem iluminado. Só com essas, imagina com todas as outras. E aí chegaram as cadeiras e o tapete. Olha só o tapete que grandão. Ele é bem maior do que aquele, a gente pediu dois desse. Só que a loja achou que a gente tinha, tipo, pedido em duplicidade sem querer. Aí eles estavam tentando ligar pra gente, não estavam conseguindo. E aí semana passada o Thiago ligou lá, e aí ele conseguiu confirmar e vai mandar de novo depois. Então por isso que um chegou e o outro não. Mas são, é tipo, vai ser dois desse mesmo tapete. Só que um vai ficar aqui e o outro aqui, meio que pra dividir os ambientes, sabe? As mesas chegaram, essa daqui. Aqui assim, ó, tá provisório, porque o tapete tava, tipo, se enrolando sozinho. Aí o Thiago deixou já desde ontem à noite, essas banquetinhas, isso daqui. Que meio que pra marcar, pra ele não ficar dobrando de novo, entendeu? E aí essas são as cadeiras que a gente comprou. Nossa, já tá cheio de bebo, meu Deus. O Chico e o Romeu já estão amando dormir aqui, ó. O outro já tá na mesa, em cima da mesa. Essa é a nossa mesa provisória também. Mas as cadeiras vão ser essas daqui. Eu achei bem legal, bem confortável. E aí a mesa, ela vai ser um pouco maior. E hoje também eu acho que vai chegar os quadros. E aí eu acho que o Thiago já vai conseguir colocar os quadros aqui nas salas. Sério, vai ficar muito fofo. Então eu acho que hoje vai rolar de finalizar essa parte da sala de jantar. Então é pra chegar hoje. Pelo menos eles me confirmaram que ia ser entregue hoje à mesa. E os quadros também. Ai, gente, os quadros vão ficar lindos. Porque são fotos do Thiago que a gente mandou plotar, assim, um quadro. Sabe, fazer quadro. Vai ficar demais, demais, demais. E vai um aparador aqui também. Só que esse aparador ainda não chegou. E é isso. Meu Deus, o chivata dele se lambeu em cima da mesa. Tá bom aí, cara. Um ótimo lugar, né? Na mesa, pra se lamber. Bate um ventinho ali, ó. Que tá aberto. Tá focado, meu? A gente comprou umas coisas na Dafit. Chegou um negocinho agora. Que eu tô abrindo aqui. Ai, veio quebrado. Quebrado. Poxa, a pontinha quebrou. Olha só. Era uma bandejinha em forma de uma folha. E quebrou aqui na pontinha. Tá vendo? Mas talvez se colar com um super bonder. Será que não resolve? Será? Putz, sabia que eu acho que não vai dar nem pra colar. Ele, tipo assim, cortou. Ó, ele quebrou aqui assim. Vou encaixar exatamente onde quebrou. Foi aqui, ó. E tá vendo? Aqui. E tá vendo que ainda tem um pedacinho? Ai, eu vou espirrar. Sim! Todo mundo escreveu saúde aí nos comentários? Obrigada, calma. Outra coisa que a gente comprou um capacho pra entrada. Olha só que legal esse capacho. Estão preparadas pra ver nosso sorvete? Tcharam! Tô escrito bem-vindo, mas é tipo a logo do Netflix, sabe? Amei. Mas nós nessa quarentena impossível. A gente tá muito viciado em série e tudo mais. No momento, a gente tá assistindo o Lucifer. Que a gente começou meio assim, tipo, Ai, será? Tá, vamos assistir um episódio. Tá bom, vamos assistir mais um. Porque todo mundo fala muito bem, né? E aí agora a gente, tipo, tá terminando a primeira temporada, eu acho. E aí a gente tá gostando um pouquinho mais. Não é aquela série que a gente tá amando, mas a gente tá curtindo. Vocês já assistiram? E aí eu tô abrindo agora uma outra caixa que chegou, que eu não sei o que que é. Ah, eu sei o que que é. É um disco de equilíbrio pra treinar. Porque eu tô treinando em casa. Eu até tava olhando meu direct agora lá no Instagram. E aí uma menina me perguntou, Jana, eu tô sentindo falta de você indo pra academia. Parou? Mas é porque, né, é quarentena, gente. Eu não tô indo pra academia. Eu vejo que algumas academias estão abertas. Mas eu não tenho coragem. Eu acho melhor, tipo, a galera dar uma segurada ainda. Ainda mais porque, cara, academia, eu acho que é um lugar muito fácil de você passar e pegar coronavírus, né? Então, prefiro ficar em casa. E eu tô fazendo aula online com a minha personal, que eu fazia na academia. Só que é lá da casa dela e eu da minha. E eu tenho várias coisas aqui. Eu tenho meu jump, que a gente comprou uma bicicleta. E alguns acessórios, sabe? Pezinho, elástico. Isso daqui, isso daqui é um disco de equilíbrio. Nossa, mas ele é diferente. Caraca, deixa eu tentar fazer. Será que é isso? Tá meio estranho, né? Ah, tá. É assim mesmo. Nossa, eu gostei mais desse, viu? É que uma vez o Thiago comprou um que tinha uma bola no meio. E aí aquilo lá era muito difícil. Ele meio que se perdeu na mudança. E aí esse daqui é bem mais fácil. Não é, assim, coisa mais fácil do mundo, mas é melhor. Hoje eu tenho treino. Daí eu vou filmar pra vocês. Mas é mais ou menos isso, ó. Aí, por exemplo, você faz agachamento. E aí tem que ficar em equilíbrio. Dá pra fazer vários exercícios, né? Eu que tô lembrando só do agachamento. Mas é pra esse intuito. Ó, só pra vocês verem a caixinha e o nome da marca, é essa daqui. Eu acho que o Thiago comprou na Dafit, tá? Depois eu vou ver com ele certinho pra gente deixar o link de tudo aqui embaixo no box de informações. E outra coisa que chegou... Deixa eu só tirar meu endereço aqui. Pra, né, não vazar meu endereço na internet. Chegou uma sacola da Salon Line lançamento. Gente, esse mês de setembro era mês de Beauty Fair, né? Onde a Salon Line lança várias coisas. Só que, por conta da pandemia, não teve Beauty Fair. Então eles me mandaram aqui em casa. Vamos ver juntas? Vamos ver pela primeira vez junto com vocês. Esse aqui é o meu liso super hidratação. Aí veio o shampoo, o condicionador, and a máscara de hidratação. Ai, que linda essa embalagem. Ai, que lindo! Ó, pelo que eu vi, que eles me informaram, esse daqui é o antigo meu liso coco, lembra? Aí eles mudaram a embalagem, mudaram o nome e tudo mais. E agora é meu liso super hidratação. Para fios leves e soltos com óleo de coco e provitamina B5. Vou testar com certeza hoje. Com certeza. Ó, para cabelos ressecados com frizz e sem vida. Amei, amei, amei muito. Inclusive eu quero tomar um banho durante o dia, antes de escurecer. Porque, né, meu banheiro de metais alemães fica bem claro. Gente, agora eu tô com meu computador aqui. Porque eu vou fazer comprinhas de maquiagem internacional. Eu vou fazer um teste de comprar coisas da Sephora de lá. Aí eu vou mandar para uma amiga minha, que mora em Nova York. Na verdade, acho que é New Jersey. E aí ela vai mandar para mim. Eu nunca fiz isso, porque eu sempre tenho muito medo, sabe? De ser muito taxada, não valer a pena. Só que, gente, nesse momento que a gente está vivendo. De não poder nem viajar para nenhum lugar. E ter coisas que lançam só lá. Tô, tipo, topando, sabe? Se tiver taxado, beleza. É o único jeito. Fazer o quê? Mas eu vou comprar umas, tipo, poucas coisas de início. Para ver como que vai ser. E aí, a primeira coisa que eu tô comprando são maquiagens da marca de beleza da Selena Gomes. Vocês viram que ela lançou? Se chama Wear Beauty. A tradução é beleza rara. E aí eu tô comprando... Vou deixar até o arroba da Jéssica aqui. O antigo arroba era minha querida necessaire. E ela faz esse trabalho para quem quiser comprar também, tá? Ela cobra uma taxa e tudo mais. Mas daí entra em contato com ela e se informa certinho. E aí, quando chegar as minhas comprinhas, eu mostro para vocês. Mas eu já tô apaixonada pelo delineador. Que é, tipo, um formato de delineador japonês. Do jeito que eu gosto. E aí eu vou ver qual que é a minha cor... Meu tom de base. Vou tentar comprar base. E aí eu vou... Eu sempre procuro, quando eu vou comprar online, Nesse site se chama Findation. Acho que é assim. Aqui, ó. Findation. A Marília vai deixar aqui para vocês. Aí eu vou comprar algumas coisinhas. Vou ver o que mais que lançou lá. E aí que não tem aqui. De marcas que não vendem aqui, né? E aí eu mostro para vocês depois. Minhas compras. Fiquem de olho que eu vou mostrar. Não sei se vai ser aqui no YouTube. Ou se vai ser no Instagram. Mas eu vou compartilhar tudo. Cansou? Quem chegou? Eu achei que foi meu pai. Chegou um negócio ali atrás. Eu não consegui pegar. Eu acho que é aquele imóvel aqui para... Para o quartinho. Será assim? É, não é? De janalinha para farelo. Dei autografado. Nossa! Então, eu tentei pegar. Achei bem pesado. Eita! Nossa! Por isso que eu não faço mais academia. Fico carregando um móvel. Não sei. Agora montar é só mês que vem. Esse daqui é o móvel. Ó. Ele tem duas portinhas para colocar lá onde estão as malas. Esse daqui já chegou, ó. Daí a gente colocou os produtos assim. Mas depois quando montar o outro aqui a gente vai ver certinho como que tudo vai ficar. Olha só. O Thiago comprou as lampadinhas. Comprou várias. Na verdade, não veio queimar daquelas lá. Ele estava me contando que chegou na loja e era 220. É que aqui é 110, né? E ele comprou 220. Das 10, 5 ele comprou errado. Mas vai ficar muito lindo, ó. Prontinho de no... Tcharam! Olha! Vamos apagar e acender. Ah! Que lindo! Uh! Uh! Agora é hora de almoçar. Eu pedi uma coisa, o Thiago pediu outra. Porque não deu tempo de cozinhar. Mas deixa eu mostrar o que a gente pediu. Eu pedi desse restaurante que eu amo. Uma massinha com amêndoas. Acho que é um molho pesto. E aqui é um franguinha milanesa com rúcula. E o Thiago pediu um risoto, né? De... O que que é o teu? Polo com gorgonzola. É, tipo frango com gorgonzola. E vamos lá. Meu Deus, que fome! O Thiago tá todo bobo porque o Robert tá indo lá buscar os quadros dele. Amei! A gente tá assistindo o Lúcifer, que eu falei pra vocês. Nossa, eu nunca tinha pedido esse prato. É muito bom, viu? Gostei. O Thiago que às vezes comia. Olha ele chegando com seus quadros! Vamos lá, amor. Desmonta, desmonta, desmonta que a gente quer ver. Meu Deus, hein, amor! Ficou muito foda! Nossa senhora, eu amei! Esse eu acho que é o meu favorito. E aí, você gostou? Eu gostei, né? Eu vou ficar três aqui nessa parede, ó. Caraca, Dino. E eu acho que ficou melhor com esse... Com o vidro, né? É. Mas tem vidro aqui? É o antirreflexo. Caraca, nem parece. Mas ficou melhor, sim. E aquele outro, que ele vai desmontar agora, ele só mandou trocar o vidro pro antirreflexo. Mas talvez eu já tenha mostrado pra vocês, não tenho certeza. Vai ficar assim? Não, eu acho que eu vou colocar esse do lado de lá, ou ele no meio. No meio, eu acho. Nossa, mas nem parece que tem vidro, né? Não, não parece. Porque esse é o mais claro de todos, eu acho que fica legal ele ficar no meio. Parabéns, hein? Arrasou! Apaixonada estou! E as três fotos são do nosso lugar. Favorito, Nova York. Muito massa. Que lindo! Dá licença, moço. Olha que lindo! A gente montou umas coisas esses dias e eu mostrei no Stories isso daqui, esse negócio verde. Todo mundo ficou perguntando o que é um nivelador a laser. Meu Deus, tá ficando muito chique essa sala. Olha isso! Nem parece que é nosso. Eu falei que eu ia tomar banho cedo, né? Por causa da luz, pra vocês verem tudo certinho. Porém, eu lembrei que eu tenho personal hoje. Vou treinar final da tarde. Final da tarde não, uma noitinha, assim. É umas sete horas da noite. Aí eu vou treinar e depois eu lavo o cabelo com vocês. Vou mostrar um pouquinho do meu treino também. Gente, o Thiago acabou de colocar os três quadros. Ficou muito lindo! Deixa eu mostrar pra vocês. Tcharam! Ai, meu Deus! Quase que eu me arrebentei aqui embaixo. Olha isso! Ficou muito lindo, hein? Deixa eu mostrar mais de longe. Olha que legal! O lustre também ficou show. Agora só falta mesmo a mesa, gente. Olha lá. Ô, meu, que bonitinho no chão. Charlene também tá acabada ali no cantinho. Olha, mas eu amei, viu? Ficou muito, muito legal. Quem quiser quadros como esses, fale com o Tileda. A gente tava pensando em colocar um dos quadros aqui no meio, mas a gente mandou fazer espelho aqui. Vai ser instalado nessa semana ainda. E aí vai ser um espelho, assim, de fora a fora. Bem básico mesmo. Sem nada de mais mesmo, só pra ter um espelho. Pra eu fazer minhas fotos dos looks aqui, assim. Olha, agora é o meu pré-treino. Qual que mais é o meu pré-treino? Bolo de cenoura da Boutique do Pão de Loro. Meu Deus, como eu amo, não, gente. Olha isso. Nossa, olha a quantidade de cobertura que tem. É tipo, puro brigadeiro. É surreal de maravilhoso. Hã? Você já contou o trabalho com o Sérgio? O Sérgio? O Sérgio tá morrendo, gente. A gente vai precisar fazer uma cirurgia de emergência nele. É eita atrás de eita. Mas vai ser feito hoje ainda? Não vai dar tempo. Tem que cortar o seu cabelo. Será que ele não aguenta até amanhã? Ele tá falecendo ali. Quem sabe quem é o Sérgio? Não, quem me acompanha real aqui, quem acompanha os vlogs, desde o outro apartamento, sabe quem é o Sérgio. O Sérgio, assim, ó, não tá bem. Ele tá passando mal real. A gente vai tentar reanimar ele um pouco. Mas não sei ainda, a gente ainda ia cortar o seu cabelo. Não sei se vai dar tempo. Vamos fazer tudo. Vamos fazer tudo. Ainda tem que treinar. Ai, gente, olha, tô me sentindo rica aqui com os meus quadros no fundo, comendo meu pré-treino maravilhoso. Eu sei, eu não tomo vergonha na cara, né? Nossa, mas isso daqui é perfeito. Hum, morri. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi colocar... Eu coloquei uma mantinha, um pedaço de mantinha no furo lá embaixo, porque a argila que eu comprei, ela é menor do que o buraquinho que tem lá. Então, se eu colocar só argila, todas as bolas de argila iam cair lá por baixo. Depois eu coloquei argila e por cima uma outra manta. Isso vai fazer a drenagem do vaso. Que é pra quê? Todo vaso, isso tudo eu aprendi recente, hein? Todo vaso tem que ter o furinho embaixo, que ele serve pra água escorrer e não ficar uma poça de água embaixo. Então, tem que fazer essa parte da drenagem embaixo do vaso e aí botar a mantinha pra terra não cair junto e não ir embora junto. A manta vai segurar a terra. Eu fiz uma caminha de terra primeiro, de substrato pro cacto. E agora eu vou tirar o Sérgio daqui do outro vaso e vou ver como é que tá a raiz dele. Pra eu saber quanto que eu vou colocar de substrato aqui de terra. Se eu vou deixar dessa altura, se eu vou subir um pouco mais. Porque eu não quero cobrir, tipo, uma parte dele aqui assim, lá pra baixo. Eu quero que fique só a raiz mesmo e eu vou tentar deixar de um jeito que fique mais firme. Pra ele também não ficar balançando igual ele ficava antes, quando a gente já deixava lá na sala. Agora aqui, como tem a sacada, acaba ficando melhor porque pega bastante sol. Então, agora eu vou tentar tirar ele dali com cuidado pra eu não ficar me furando com o espinho também. Eu trouxe um pedaço de plástico bolha que ele veio embalado, esse aqui, nos quadros que a gente colocou lá na sala. E aí eu vou tirar ele dali de dentro e vou colocar em cima do plástico bolha pra não fazer uma sujeirada de terra aqui na sacada. E aí eu vou começar a desmontar essa terra toda que tá grudada na raiz e tentando deixar a raiz um pouco mais livre que eu conseguir. Pra daí ela ficar soltinha e eu conseguir plantar aqui nesse novo substrato pra ver se ele não morre. Tô nervosa, eu sei que vai dar certo isso. Porque o que que tá acontecendo com ele, ele tá ficando seco, essa parte aqui toda, ó. Que ele cresceu, óbvio que tem alguns machucados, como aqui, ó. Essa parte aqui foi onde bateu a bolinha. Mas ele tá começando a ficar seco, igual tem aqui, ó, isso aqui. A sensação que eu tenho é que ele tá, tipo, ficando desidratado. Às vezes é porque a própria... o vaso tá muito pequeno, por ele ser um cacto grande. E o vaso tá espremendo a raiz dele, o que faz ele não conseguir crescer e, consequentemente, ele vai morrendo. Porque a raiz dele não consegue absorver mais nada. Então vambora. Eu não consegui, é... levantar ele com que ele saísse. Então o que eu vou fazer? Como é um vaso de plástico e é um plástico mais fraco, eu vou cortar com estilete. Eu vou fazer uns três ou quatro cortes aqui pra ver se daí eu consigo abrir. Com isso ele vai soltar e aí eu acho que dá pra gente pegar e começar a desmontar ele aqui mesmo. E a gente não precisa nem ficar pegando tanto no cacto. Eu vou fazer isso e eu já vou colocar ele aqui em cima. Porque eu acho que vai acabar ficando mais fácil. O que eu tô tentando fazer agora é desmanchar e tirar o máximo de terra que tá aqui, ó, grudado. É tipo um bloco, ó. Vem desde aqui de baixo, ó, da onde tá meu dedo até aqui, ó. Tem mais ou menos isso aqui, ó, que tá grudado na raiz do cacto. Então eu quero tirar pra desfazer esse bloco e toda essa raiz ela aí e juntar no novo substrato. Só que isso aqui é difícil. Talvez se a gente tivesse aqui, ela conseguia me ajudar, né? Mas enquanto ela tá lá treinando, eu vou ir fazendo aqui. Qualquer coisa depois eu espero um pouquinho ela e ela me ajuda aqui a terminar de fazer isso. Três mil anos depois... Eu acabei deitando ele aqui no chão porque eu acho que fica mais fácil de eu fazer também do que ele ficar em pé. Até pra ser mais rápido e a gente já conseguir plantar ele logo. E tem uma coisa que eu acho que provavelmente, que eu acho que provavelmente é por isso que ele também não tá crescendo. A raiz dele embaixo tá toda compactada. Então, ó, a raiz dele aqui, ó, isso aqui virou um bloco, ó. Chega até o formato do vaso embaixo. Então, ó, provavelmente é por isso que ele não tava mais conseguindo crescer e nem pegar nutriente daqui. Porque o vaso ali, ó, tinha pouca terra embaixo também e ela tava toda compactada. Provavelmente por causa do peso dele e também por ele tá crescendo muito. Então, eu acho que agora a gente plantando ele no novo vaso vai dar tudo certo. Bom, tá muito difícil de desmanchar esse bloco que ficou ali embaixo. Então, o que que eu vou fazer? Eu peguei o regador, que tá aqui, e eu vou molhar um pouco essa terra que tá grudada na raiz pra ver se ela solta um pouco mais fácil. Eu não sei se isso é o certo. Comenta aí embaixo pra mim, na real. Me deem dicas do que que eu posso fazer pra ele continuar vivo, na verdade, né? Porque ele tá morrendo. E eu também não sei se isso é certo. Então, deixem dicas aí pra mim pra eu ver se eu consigo salvar ele. Na verdade, se a gente consegue salvar ele junto, né? Agora eu vou molhar ali, então, um pouquinho da terra pra ver se eu consigo soltar toda essa terra que tá compactada na raiz. Acabou o treino. Meu Jesus amado. Olha o meu estado. A gente treinou o tempo inteiro só com isso daqui, ó. De 10 quilinhos. Agora vamos ver o que que o Thiago tá aprontando. Ele falou que ia fazer a cirurgia no Sérgio. Vamos ver como que o Sérgio tá, gente. Tô preocupada. Meu Deus, ele tá caído. Ele faleceu, Dino. Que faleceu? Tá morto. Amor. Por que que ele tá assim? Ele não resistiu a cirurgia. Nossa, tá tudo sujo. Meu Deus, que bagunça você fez. Você chegou aqui agora. Então, primeiro procure saber o que tá acontecendo. Tá, o que que tá acontecendo? Ai, eu vou até me sentar aqui. Ai, eu já expliquei isso pra todo mundo. Eu vou te explicar e aí daqui a pouco eu vou voltar com a galera. Tá. Será que o Sérgio vai sobreviver? Você aí que tem experiência com plantas, comente aqui embaixo. O Sérgio está fazendo uma bela de uma cagada ou ele está fazendo tudo certo? Sérgio vai ou não sobreviver. Ele tem uma história, gente. Foi nosso primeiro caster. Ele tem que sobreviver. A vida dele já completou dois anos com a gente, né? Não sei quanto tempo. Desde que a gente adotou ele. Desde que a gente adotou ele. Não sei quanto tempo ele tinha antes, né? Quanto tempo será que demorou pra ele crescer tudo que ele tem? Não sei. Eu vou levantar ele agora. Quer ajuda? Vamos, Sérgio. Força. Ih, será que ele não vai cair pros lados? Não. Agora eu vou botar mais substrato pra ele poder ficar, tipo, direitinho. E vou deixar ele, assim, certinho no meio. Oi, neném. O Shiva veio ver também como que está a cirurgia do Sérgio. O meu está lá naquele cantinho. Vocês conseguem ver? Ali, ó. E esse dedinho pra fora? Ele está torto. Sim, o filho. Ele vai ficar assim, ó. É, porque ele já é meio tortinho, né? O portão pra esquerda. Eita. Três mil anos depois. Bom, gente. Cirurgia realizada com sucesso. Agora resta saber se Sérgio vai sobreviver. Comente aí embaixo. Você acha que o Thiago fez tudo certinho? Olha só tudo que ele já comprou. Até isso daqui pra molhar. Como que é o nome disso? Regador. Não, o nome desse, você não sabe? Mas esse é diferentão. Não é, mas é um regador. Todo tecnológico. Não. Tipo assim, ele tem uma... Ele dá uma pressão de ar, né? Mas tipo assim, eu não sei se tem um nome específico. Comenta aí embaixo. Se você acha que tem um nome específico. Mas pra gente, então, é regador. Eu achava que tinha outro nome. Mas é bom porque você consegue molhar a planta inteira, sabe? Ali tinha sujado nas laterais. Aí já consegue passar uma aguinha nele também. Sem, tipo, colocar um jato, sabe? De água. Ai, Sérgio. Estamos mandando energias positivas pra você. Ó, agora. Mas papo sério. Agora o Sérgio tem tudo pra, tipo, dar muito certo. Porque ele tá num lugar onde ele pega, meu, bastante sol. É, aqui na sacada bate muito sol de dia. Ele tá... Ah, vá, né? De noite que não... Não, de noite, meu, é um sol insuportável. Ele tá num lugar onde pega bastante sol. Ele tem, agora, uma terrinha nova, né? Tá de calçado novo. Trocou o sapato. Então agora dá pra gente tentar cuidar melhor dele, né? Ele tava, na real, crescendo super bem, né? Talvez, também pode ser isso, né? Porque, meu, olha o tanto que ele disparou. Ele era aqui, ó. Sim, ele cresceu muito. Cresceu, tipo, com um negocinho ali. Que engraçado é que aqui ficou a Charlene. O que você tá fazendo? Eu só tô regando mais, assim, pra, tipo, deixar a terra um pouco mais úmida. Mas, na verdade, tipo, assim, parece que é muito, só que ele solta um jato bem aberto. Ai, tadinha! Eu te sacanagem! Vem? Ah, sim. Não, seu burra. Um menino. Um mencita. Você não gosta? Mas não é sempre, tá? Porque cacto, a gente sabe que não pode molhar muito. Não é sempre que a gente molha e que faz isso. É porque foi trocado toda a terra agora, né? Bom, vamos lá pro banho. Agora eu vou lavar meu cabelo. Já peguei aqui, ó, o lançamento. Meu liso super hidratação. Vou colocar aqui. Eu vou substituir pelo meu liso cauterização. Só pra não ficar, assim, com muita coisa ali no box, sabe? Aqui nesse nicho. Eu vou tirar o hidrocauterização. É porque o meu liso ondulado, o Thiago ama de paixão. E ele usa todos os dias. Então eu vou tirar esse agora. Para começar a usar este. Ai, que lindo! E esse daqui é um pote de 1kg. Da linha SOS Hidratação Turbinada. Esse daqui é mara também. Enfim, vamos lá. Vamos lá. Banho tomado. Esse meu liso super hidratação que eu usei é o antigo meu liso coco, tá? É só um redesenho. Eles só mudaram a embalagem. Mas a fórmula continua a mesma. Então agora o meu liso coco é meu liso super hidratação. Fechou? Que por sinal é maravilhoso. Tem um cheirinho de coco que eu sou apaixonada. Agora eu vou abrir duas caixinhas que eu recebi do correio. Mas são coisas que eu acho que comprei, tá? Porque eu sempre estou de olho no que chega de coisas assim na da Fit. E aí eu sempre compro. Gente, o que é? Ah, eu acho que eu sei o que é. Acho que é um negócio para a sobrancelha da Vult. É. Estou vendo aqui. Acho que vai ficar muito claro. Se eu não tivesse já tomado banho, eu ia passar. Mas é uma máscara para a sobrancelha, sabe? Tipo, para deixar a sobrancelha no lugar e já ao mesmo tempo dar uma leve preenchida. E aqui eu acho que é um corretivo da Katarina e Rio. Não tenho certeza, mas eu acho que é. Esse daqui é um corretivo de camuflagem. Eu chutei a cor. Mas olhando aqui acho que vai dar certo. Vegano, olha. Crouch Free também. Nossa, que grandão. Me lembra a embalagem do corretivo da Bruna Tavares, que é bem grande. Não sei se parecia ser pequeno. Ah, esse daqui é um corretivo da coleção da Prilessa, maquiadora. Angel Wings. Que legal. A minha cor é a A1, tá? Eu acho que é a mais clara. Gente, acho que eu arrasei, hein? Acho que vai ficar perfeito. Talvez um pouco amarelado. Agora abrindo eu achei que ficou um pouco amarelado. Mas eu vou testar com certeza com vocês. Fiquem de olho aqui no canal que vai ter vídeo, tá? Uma agonia que eu tenho é andar pé descalço. Principalmente no piso, tipo assim, tapete, ok. Mas no piso, gente, tenho muita agonia. E eu não sei onde tá meu chinelo. Eu já procurei por tudo. Ai, ai. Eu vou pegar meu chinelo de dedo mesmo. Eu não sei se tipo assim... Porque eu lembro de quando eu era criança, minha mãe falando assim... Janeína, vai colocar o chinelo. Nossa, tá feio aqui, né? Jesus amado, vou passar um secativo de espinha. Minha mãe falando assim... Janeína, vai colocar o chinelo. Vai ficar resfriada, andando pé descalço no piso, frio, não sei o que. E aí, eu não sei se foi por isso que eu me acostumei. Mas eu não consigo, tipo, ficar pé descalço, sabe? Ai, ai. Nossa, tô com a boca roxa, tava comendo essa aí. Nossa senhora, mas essa espinha, viu? Tá crescendo cada vez mais. Vou secar meu cabelo que eu tô morrendo de sono. E vou dormir. Olha o tamanho deste cabelo. Eu tô louca pra cortar. Pelo menos, tipo assim, esse tanto aqui, ó. Pra ele ficar bem cheio, sabe? Mas eu tô, confesso que eu tô amando esse cabelão, viu? E olha o resultado do shampoo e condicionador. Meu liso super hidratação. Eu só seco assim, ó. Nunca faço escova nem nada. Eu só vou secando e tal, pra ele ficar sequinho. E eu faço isso normalmente quando eu lavo o cabelo à noite. Porque senão eu deixo secando natural mesmo. Agora, ai, eu ia falar, agora chegou a hora do skincare. Mas tô com muita preguiça, gente. Ai, que vida difícil. Pra não dizer que eu não vou fazer nada, eu vou passar esse secativo de espinha, ó. Eu recebi de uma lojinha... Como é que é o nome? Que beleza shop, eu acho. E é sensacional, ó. Lá embaixo, vocês estão vendo que tem um pozinho? Se eu chacoalhar esse produto, ele vai misturar. Mas a intenção é que o pozinho rosa fique lá embaixo mesmo. Aí, ó, eu pego com o cotonete. Pego o produto lá embaixo. Ó. E aí eu passo bem onde tá a espinha. Bem em cima, tá vendo? Ó. Eu tinha feito nessa outra. Eu vou passar de novo. Eu tenho um outro bem parecido, que o Thiago tem igual também. Que é de uma outra marca. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Eu peguei o do Thiago pra mostrar, porque eu acho que o meu tá no outro banheiro. Mas é esse daqui, ó. Do Mário Badesco. Encontra pra vender em várias... Tipo, eu acho que eBay, Mercado Livre, talvez vocês encontrem. Porque eu acho que não vende aqui. Eu comprei quando eu viajei. Naquela loja Urban Outfitters. Urban Outfitters? Não sei como é que se fala. Veio Lightweight. Olha, só porque eu tô gravando aqui, eu vou passar um hidratante. Gente, porque a preguiça tá grande, viu? Ó, se você estiver me assistindo, vai lá fazer a tua rotina de skincare. Porque eu, apesar de muita preguiça, eu tô aqui fazendo. Talvez, se eu não estivesse gravando, eu não ia fazer. Mas eu pensei, já que eu tô aqui, né? Vamos lá. Pescocito. Não esqueça do pescoço, gente. De hidratar. Se você vai passar algum ácido que o seu dermatologista recomendou, passa no pescoço também. Porque, por exemplo, se a gente deita, a gente fica assim, começa a formar várias linhas. E essas linhas, com o passar do tempo, se você não cuidar, ela vai formando rugas. E quando forma ruga, tipo, que já é aquela marca, sabe? Sem você fazer nada. Aí é muito mais difícil de recuperar. Então é importante a gente cuidar desde cedo. Ai, ai, é isso. Esse negócio das linhas do pescoço é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Mas aí, uma vez, a minha tia comentou que ela foi na dermatologista e já pediu pra dar uma olhada. Porque ela já tava com várias linhas e tal. E ela comentou, ai, são os colares do pescoço brincando. Aí que eu fui me ligar. Porque era uma região que eu nunca dei bola, sabe? Só por isso que eu tô comentando com vocês. E esse hidratante que eu passei agora nem é pro pescoço. Eu só passei pra, tipo, garantir hidratação e tudo mais pra essa região. Porque o hidratante que eu passei é pra minha rosácea. É aquele da Bioderma. Vou deixar aqui. Outra coisa que eu gosto de passar é bem aqui, concentrar. É tipo um hidratante bem potente. Que eu tenho essas regiões aqui, ó. Essas laterais. Bem sensíveis. Ó o Shiva. Fazendo pãozinho no hidridom. Outra coisa que eu já vou passar agora é um hidratante labial. Eu tô usando esse daqui da Laneige. Que é tipo uma máscara pra passar nos lábios. Ele é mara. Um outro dia. O Beis acorda lindo. E agora eu vou ler. Vou ler um pouquinho. No meu Kindle, eu tô lendo um livro que se chama A Paciente Silenciosa. Ou só A Paciente Silenciosa, não lembro. Foi inclusive a Carol Pinheiro que me indicou no encontrinho da sala online que a gente teve no começo do ano. Ela e a Mona me influenciaram a comprar um Kindle. E desde então eu tenho amado, assim, um dos melhores investimentos dos últimos tempos que eu fiz pra mim. E deixa eu mostrar a capa pra vocês. É esse aqui, ó. A Paciente Silenciosa. Ah, sim. Eu li 22%, porque no Kindle mostra quantos por cento você já leu daquele livro, né? Li 22%. Tô achando bom, assim. Ainda não me prendeu super, sabe? Tô um pouco curiosa, mas não tô, tipo, amando, amando. Mas vamos ver como é que vai ficar. Eu conto lá nos stories mais o que eu tô achando. Deixem indicações de livros aqui embaixo também. Não esquece de deixar o like, tá? Porque eu tomei banho quase que gelado. Tá muito quente, mas as janelas abertas, vem o frio gelado. Tudo pra não embaçar a câmera e vocês verem certinho todos os detalhes do produto. Então deixem muito, muito, muito gostei. Me contem se vocês querem mais vlogs. A mesa não chegou, gente. Vocês devem ter percebido, né? Eu não esqueci de mostrar, não. Ela realmente não chegou. Só pra fazer um update pra vocês. A mesa chegou! Se você me acompanha lá no Instagram, provavelmente você já viu que eu já mostrei por lá. Então me siga, arroba Janata Farel, com dois Fs, pra você ficar por dentro aí de tudo em tempo real. Mas sério, ela é muito linda e tem alguém que já tá aqui em cima dela. Cês estão preparados? Tcharam! Essa é a nossa mesa. Olha que linda! É tudo. Nossa, a nossa sala ficou muito bonita, né? Daí a gente tirou o negocinho do gato. Na verdade a gente só mudou de lugar, né? Que eles dormem. Colocou as pontinhas pra lá, ó. Porque bate bastante sol lá. E olha quem já tá aqui. É porque aqui é bem geladinho. Eles amam. Amam, né? É... Ai, gente, sério. Ela é muito maravilhosa. Muito, 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 muito. Tô apaixonada. Cê gostou, Nini? Cê gostou, Nini? Mas veremos. Enfim, deu pra vocês terem uma ideia de como tá ficando a sala, né? Que era o que mais tava faltando coisas, imóveis, que a gente comprou. Deu pra ter um gostinho, né? Então é isso. Um beijo, tchau!